Muita atenção nesta moeda 25 centavos ano de fabricação 2003 Ela nos traz um defeito de fabricação que no mercado numismático vale muito dinheiro Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Temos aqui o ano em questão 2013 Só que este defeito não existe padrão de data Então você tem a possibilidade de conseguir em outros anos Essas moedas, cada data tem seu valor considerável para colecionador Porque temos data com alta produção e às vezes apresenta com uma boa regularidade E às vezes também tem baixa produção que apresenta com boa regularidade E naquelas que tem alta produção e que é muito difícil de estar encontrando Às vezes pode valer muito mais do que aquela que tem uma baixa produção Isso fica a critério dos colecionadores devido à escassez de estar conseguindo Essa moeda aqui nós temos as características de cunhagem do reverso Tudo perfeito, não temos nenhuma modificação O bordo ele está acerrilhado, lembramos que aqui é padrão de apresentar Na segunda família do real nas moedas de 25 centavos O anverso nós temos aqui o design do busto do Deodoro da Fonseca E até o momento não temos nenhuma modificação de cunhagem O defeito que essa moeda nos resguarda, ele fica escondido Então muita atenção quando você pegar qualquer moeda do plano real Ou em qualquer outro período Faça o giro no alinhamento padrão moeda se ela for Lembrando que nós temos nas moedas da família do reis Umas com padrão medalha e outras com padrão moeda Então você tem que ficar atento nesse aspecto Nas do plano real, cruzeiro e cruzado são todos padrão medalha Então você faça esse giro Deixou ela nesta posição, girou desta forma Apresentou como essa minha? Ela é uma reverso horizontal para a direita Esse detalhe não é comum de estar apresentando Por esse motivo, essa moeda é uma peça valiosa por colecionador Observe só que o reverso está alinhado Tanto faz o girar do reverso para o anverso Ou do anverso para o reverso Que foi o giro que eu fiz anterior Ela vai apresentar no reverso horizontal para a direita Vamos conferir o valor desta moeda De acordo com o catálogo e as negociações nas redes sociais Aqui nós temos ilustração do catálogo O ano 2013 fica aqui na outra parte E nós temos aqui o reverso horizontal à direita Avaliado em R$ 60 Uma moeda que no seu comércio do dia a dia Vale apenas o seu poder de compra Que é de R$ 0,25 Mas se você identificar que ela tem este defeito aqui Para colecionador ela vale muito mais Média de negociações praticadas nos dias atuais Fica entre R$ 35 até R$ 60 Podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos Uma peça especial para aqueles colecionadores Que é amante de defeito E que você também que está chegando agora E tem intuito em colecionar Sabe que esta peça aqui é uma peça rara de estar encontrando E que se você tem o privilégio de conseguir Encontrou uma preciosidade E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue a você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus